Ela pode com o criminoso e agora é por perigo E a filha da puta com o Marcelante de Vandio Ela pode com o criminoso e agora é por perigo E a filha da puta com o Marcelante de Vandio E a filha tá com uma sedança de vandia Onde cumprimentou-se a história E ninguém cumprimentou-se Onde cumprimentou-se a história do perigo E a filha tá com uma sedança de vandia E a filha tá com uma sedança de vandia